Olá pessoal, bom dia, bom dia não já, boa tarde, meio dia e treze, estamos ao vivo pelo Facebook, agradecer aí a sua audiência, e olha, algo que eu já falei nas redes sociais no Kuai e na TikTok, como tem fabricantes, enganadores do povo, bom, isso desde que mundo é mundo, mas aqui também na área do consumidor, eu vou dar dicas para você, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, tá, então preste atenção, daqui a pouquinho eu falo, você me lembra, olha, todo mundo conhece mundialmente, inclusive isso aqui eles investem muito em publicidade, você está olhando do lado contrário, Tang, quem aqui não conhece o Tang, né, inclusive pesado esse pacote aqui, Tang, o sabor que eu mais gosto da fruta mesmo, é o maracujá, então eu peguei o maracujá aqui, para ninguém falar assim, não, isso aqui é propaganda, não é propaganda, e outra marca aqui também, que é pouco conhecida, que é essa aqui, olha só, isso aqui, isso aqui é leve, eu vou falar agora já, aqui no maracujá tem 25 gramas, segundo a informação aqui, faz um litro, todo mundo conhece, né, ou pelo menos a maioria, eu sou do tempo do Kisuko, lembra do Kisuko? Isso aqui é pesado, 25 gramas, você encontra em todos os lugares aí, é gostoso? É gostoso, só que é o seguinte, isso aqui é puro açúcar, o Tang é puro açúcar, se você não pode tomar açúcar, ou então você quer engordar, tome Tang, agora, vamos lá, sabe qual a diferença desses dois aqui? Sabe qual a diferença? Isso aqui custa um pouquinho mais caro, mas isso aqui, essa empresa aqui, ela respeita a sua saúde, o valor nutricional bem, até isso, bem explícito aqui, do Tang já é bem pequenininho e tal, aqui ó, então aqui é o seguinte, se você for no mercado, em qualquer lugar, e você não encontrar açúcar, que é difícil, você pode comprar o Tang, é a mesma coisa, pode comprar o açúcar, né, eu não devo nada para a empresa Tang, inclusive eu entrei em contato com eles, para, né, até para informações adicionais, porque os nutricionistas, eu não sou nutricionista, todos eles, todos eles dizem a mesma coisa, isso aqui é um perigo para a saúde, isso aqui é um perigo para a saúde, custa em torno de 90 centavos a 1 real e 20, 1 real e 30, esse aqui, eu paguei 1,40, né, paguei 1,40, vale a pena você comprar esse aqui por 1,40, vou repetir, esse aqui, levinho, ele tem 8 gramas, aqui ó, 8 gramas, dá para ver aqui, 8 gramas, esse aqui tem 25 gramas, tem 3 vezes, as pessoas normalmente compram por peso, né, tudo que é pesado, ah, não, eu estou levando vantagem, muito pelo contrário, esse aqui tem 3 vezes o peso desse, ó, o Tang tem 3 vezes o peso desse suco, esse aqui, ó, o ideal, na verdade, é você pegar fruta, maracujá, mas maracujá está caro também, então, na presta e tal, é, esse aqui, de preferência, essa empresa aqui, que ele é conhecido a marca, né, o Clyde, esse aqui é sabor maracujá, aqui está zero, mas tem uns que não são zero, é o que comprei para mim, isso aqui, esse aqui eu já tinha, né, isso aqui eu não vou tomar, isso aqui eu não vou tomar, vou, alguém aqui da família vai tomar isso aqui, e esse aqui só, eu troquei por isso, a sua saúde muda, pode ter certeza, e a enganação dessas empresas é impressionante, eles não respondem, né, e aqui, ó, outra coisa, mentira, propaganda enganosa do Tang, ó, baixo em açúcares, isso é mentira, isso aqui é propaganda enganosa, eu até vou chamar a atenção aí, dos órgãos relacionados aqui ao governo, muito embora eles não vão resolver nada, porque isso aqui é o seguinte, a partir do momento que você investe, você gasta dinheiro, eles não estão nem aí, pouco que se dano, então, eu sugiro que você não compre, não compre nenhum, né, porque aqui é maracujá, nenhum sabor do Tang, isso aqui é um perigo, doenças virão, se é mal é mal, eu também não estou elogiando esse, então, já que é para comprar suco, compra esse aqui, ó, pode ter certeza, ó, ligeirinho, mas aqui no meu mercado não tem, realmente, você não encontra em todos os mercados, mas procura o que você vai achar, tá bom? Eu queria aqui mandar um grande abraço a todos os motoristas e aplicativos, especialmente da Uber, e ao mesmo tempo, é, lamentar mais uma vez, a empresa, a Uber, que sacanagem, né, você já faz sacanagem com os motoristas e aplicativos, seus colaboradores, pessoal, o barulho aqui é o seguinte, hoje é dia de feira, tá bom? Então, normal, quem está gritando aí, se dá para ouvir, eu estou ao vivo, então, esse barulhinho aqui, eventualmente, está entrando aí na, onde você está, é feira livre aqui, inclusive, eu fui fazer uma compra já aqui na feira livre, então, deixa eu falar para você, a Uber, de forma descarada, descarada, aliás, eu quero perguntar para o vereador Marlon, aqui de São Paulo, o vereador, ele era motorista de aplicativo, mas já tinha um, ele tem um poder aquisitivo bom, ele foi eleito vereador para proteger os motoristas de aplicativos, especialmente da Uber, ô Marlon, você está fazendo o que? Você está fazendo o que aí na Câmara de São Paulo? Não, estou vendo você fazer nada para defender os motoristas de aplicativos, aliás, os passageiros ninguém defende, né, ou não é? Então, voltando aqui para a Uber, sexta-feira passada, eu falei aqui, ao vivo, porque a Uber deu uma declaração para a imprensa, que eu até ri com vocês aqui, que eles iam aumentar a tarifa, a contribuição, o aumento de, não pode nem dizer salário, iria aumentar os valores de comissão, preste atenção, dos motoristas de aplicativos, da Uber. No entanto, eles não iriam repassar esses valores para os passageiros, que sou eu e você. Eu falei, de onde vocês vão tirar o dinheiro? Dinheiro eles têm, eles estão na bolsa, a Uber está na bolsa. Eles estão ganhando muito dinheiro com a propaganda enganosa na Paulista. Pode ir na Paulista, aos domingos, tem os corredores lá dos ciclistas, que não dá em nada, eu fui lá, vocês sabem disso aí, eles colocam lá funcionários com camiseta, escrito Uber, até na testa. Tem outra coisa que eu achei um absurdo, uma falta de respeito ao cidadão, que são aqueles cones, sabe o conner, né? Cones que a CT usa muito, no trânsito, tem a testa escrito CT, Prefeitura de São Paulo. E a Uber colocou uns adesivos enormes, tudo propaganda enganosa. Por quê? Porque os funcionários da Uber não fazem nada, ficam ouvindo lá música e os ciclistas correndo a 40, 50 por hora. Você acha que é história? Veja nos vídeos que eu gravei aí. Veja se a Uber entrou em contato comigo, se a Prefeitura entrou em contato comigo, se a CT entrou em contato comigo, mas eles assistiram. Eles assistiram. Agora, isso é uma sacanagem. E tem um detalhe, que mentira, sem vergonha, vocês aí da Uber, vocês repassaram sim os valores. E hoje saiu no jornal que vocês repassaram os valores. Vocês tiram o passageiro como trouxa. Porque quem paga a final, toma cuidado, você que é motorista do aplicativo da Uber, a Uber não é boazinha para você não. Esse dinheiro tira do passageiro. Agora, só sendo muita burrice, e tem gente que é burra mesmo, desculpa a expressão, tem gente que é burra, eu vou pedir desculpa para os animais. Ou passam atestado de trouxa para os outros, só sendo, o pessoal da Uber aí. Estou falando para vocês da Uber, mesmo executivo, vocês são sem vergonhas. Além de colocar a população, não que nós somos aqui, nada, vocês entraram aqui, só fatura, o povo que se dane, e os passageiros. Eu não sei se vocês sabem, não é 14 milhões de desempregados, é quase 20 milhões. A própria grande, imediamente, por isso que eu falei que hoje saiu nos jornais, nem vou fazer propaganda de jornais, mas de grande circulação, que a Uber, mais um textinho desse tamanho, que a Uber repassou os valores das tarifas para os passageiros. Passou mesmo. E aí o que acontece? Eles estão na bolsa. Não tem crise para eles. Você que é motorista aplicativo, tanto faz, você sai hoje e entra 10. Veja os termos de, quando você vai assinar uma parceria com a Uber. A Uber não quer pagar um real para você de indenização. Eu lembro muito bem que essa, a Uber, ah, mas a Uber, não é aquela melhor, é a menos pior, é igual a operadora de internet, você vai falar, qual é a melhor? Qual é a melhor? Não, a menos pior. É a menos pior. Então, gente, a gente tem que parar com essa palhaçada de ficar puxando o saco, e tem gente que puxa o saco de marcas. Não, tem que falar a verdade. Afinal, ninguém está pegando nada de graça. Então, a Uber, descaradamente, ela repassou os valores integralmente para os passageiros. Você já está pagando, pode perceber. Você já está pagando. E tem motoristas que ainda falam assim, não, está certo, teve que aumentar a tarifa e tudo mais. Ou, não seja imbecil, desculpa aí você, que pensa assim, ainda bem que a grande maioria não. Se aumentou a tarifa, o passageiro diminui. Eu mesmo, por exemplo, quem paga o meu transporte é alguém, é parceiros. Eles já reduziram, por exemplo, quatro dias na semana, eu uso o Uber. Já reduziu para três e para dois. Então, isso, eu não pago o Uber. Alguém paga. Eu estou dizendo para mim. Os passageiros vão pegar o metrô ou tal, na pressa, vai acordar mais cedo, vai diminuir. Mesmo porque, vamos entender o seguinte, nós estamos ainda em pandemia. Preciso usar isso aqui. Tem gente que pesquisa, não precisa usar. Preciso usar isso aqui. Máscara, máscara. Tem que mostrar, igual aquele personagem do Jô Soares, que não basta falar, você tem que mostrar. Tem que usar isso aqui. E é aqui. Viu, pessoal? Aqui. Não é aqui, não. Tem mulher aí que está andando de barba. Ou então assim. Isso aqui parece que é de maloqueiro. O cara anda assim. Isso aqui é maloqueiro, pendurado aqui, como se fosse um brinco. Então, pessoal da Uber, vocês podem atestar, podem passar atestado de trouxa para suas negas. Aqui não. Aqui não. Nesse canal Estação Imprensa, ninguém vai passar atestado de trouxa. Por isso que a nossa parceria, esse canal é diferente. Pode perceber. Agora mesmo, o senhor Paulo da Banca de Banana, poxa, mas seu canal é diferente dos outros? É diferente. Os observadores percebem que é diferente. Parece uma feira livre, é verdade. Mas no bom sentido. Feira livre, organizada. Aqui não tem, aqui tem café no bule, eu costumo dizer que não é café requentado, não. É café da melhor marca e café quente. Por isso que a nossa audiência está crescendo, está chegando ao topo, graças a você. E aqui você tem espaço. Você tem o WhatsApp para entrar em contato com a gente, tem o e-mail. Nós recebemos diariamente, média, vamos colocar aí, de 500 a 600 mensagens. Nós vamos atrás, como jornalista. Nós não somos, aliás, nunca falamos isso. Fazemos e acontecemos, não. a gente grava, a gente faz live. Aliás, eu quero dar um conselho aqui, para você que é dono de supermercado, casa de material de construção, Shop Center, hoje é sexta-feira, tome bastante cuidado. Nós temos uma média aí, perto de uma dúzia de pessoas que estão circulando pela cidade de São Paulo, infelizmente, não é todos os lugares. E essas pessoas fazem um trabalho excepcional, não para o Estação Imprensa, mas para você que é pessoa com deficiência. Essas pessoas abraçaram essa ideia de que vão parar com esse negócio de você pegar aquela vaga exclusiva ali no shopping. Ah, não tem ninguém aqui, eu vou estacionar o carro aqui. Para de canalice. Pega uma cadeira de rodas, sente nela e tente andar na cidade para você ver a dificuldade para quem é cadeirante. Olha, engenho, mas você luta pelo deficiente, você não é cadeirante, você não é cego, não é deficiente visual. Tem gente que faz esse tipo de pergunta. Eu tenho que ser educado, eu nem respondo. Quer dizer que você precisa ser deficiente para defender a causa? Mas tudo bem, eu respondo isso, inclusive respondi em palestra. Eu gosto de responder esse tipo de... Vamos parar, vamos parar com esse negócio de desrespeito à pessoa com deficiência. se você ver alguém nessas vagas, filme, mande para a gente. Mas mande a placa. Mande a placa. Tem gente que tem medo disso. Porque é a placa que mostra que o canalha está estacionado em uma vaga que não é dele, é do deficiente. E outra coisa, é um palavrão nos ouvidos das pessoas com deficiência. Quando eu digo deficiência, é deficiência geral. Você que tem direito da vaga exclusiva, normalmente é o deficiente. Com locomoção, diferença que a gente fala o cadeirante. E essa... Eu pedi até para trazer aqui, na próxima eu vou trazer, mas vocês sabem, é a cadeira de rodas branca, o desenho dela, e do lado azul. Uma criança de 5 anos, aliás, quando ela começa a enxergar, se você está com o bebê no colo, ela olha, ela sabe até isso. Como é que você fala que não viu a... É cada tipo de desculpa, é outra coisa. Uma que é o absurdo. Quando eu peguei em flagrante, a pessoa diz assim, ah, nossa, eu nem vi, não enxergou. Ou então diz assim, ou diz assim, é só um minutinho. Dá vontade de falar um palavrão, né? É só um minutinho. Um minuto. Acontece tanta coisa. Inclusive, um minuto dá para você pedir perdão a Deus. Não é pedir desculpas. Outra coisa, o pessoal me pedir desculpas para mim. Não, não é para mim, não. É para as pessoas deficientes. E outro detalhe, é muita gente imbecil. Se você ocupa uma vaga deficiente, porque o shopping center está lotado, quer dizer, qual a preocupação, o que é que você tem a ver com isso, se aquela vaga, ela está sem nenhum carro com o deficiente. Ali é para ficar 24 horas, ali é plantão. Você vai procurar um estacionamento, vai procurar o diabo que o parta, mas você não tem que estacionar uma vaga exclusiva. Eu estou falando você que está me ouvindo agora e me assistindo, sabe? De madrugada, eu meti o pau nessas influencers, normalmente são mulheres, milionárias, viraliz na internet, eu não vejo uma defender o deficiente. É uma que está amputada, outra anda de cadeira de rodas, né? Mas tudo, sabe? E cadê? Elas mostram a deficiência como coitadinhas, mas são milionárias e não ajudam, quer dizer, ninguém é obrigado a ajudar ninguém, mas, poxa, já que você é influencer, né? Já que virou famosa, pô, ajuda pelo menos no que eu estou fazendo como jornalista. Faz uma campanha sempre, custa você falar, quando você faz propaganda de marketing, de virar uma agência de propaganda, né? Tem uma que na perna dela era amputada, na perna dela. Tem lá Casas Bahia, Banco Itaú, Banco do Brasil, só falta agora, só isso. Não, eu sei que tem gente rindo, mas só falta isso. Eu não vou falar o nome dela porque, pode ir lá no Instagram, coloca ali, cadeirantes famosas. Então, cadeirantes modelos, coloca lá, cadeirantes modelos. Dá uma olhadinha no conteúdo delas. Não tem uma ali ajudando as pessoas que estão nas mesmas condições que 90%, 99% são pobres. São pobres. Porque Deus é um só. A única certeza que você tem, Deus é um só. Agora, o só nasceu para todos. Eu, esse trabalho meu aqui é um sacerdócio. As pessoas perguntam, pô, ligeirinho. As pessoas questionam tudo, principalmente na área financeira. isso aqui, esse trabalho que eu faço é sacerdócio. Eu tenho a minha profissão onde eu cubro, né, os meus sustentos, né, que é tomar água, com limão de preferência, me alimentar, o dia a dia, você sobreviver. Porque se eu participasse do jornalismo, pode observar aí no Google, quantos jornalistas especializados em acessibilidade. Eu acho que tem eu e meia dúzia. Olha lá, onde você está num país onde as secretarias da pessoa com deficiência não funcionam. Não funcionam. Aqui em São Paulo, a secretaria municipal parece que não existe. Secretaria da pessoa com deficiência. A secretaria estadual também parece que não funciona. Eu falei aqui, vou repetir, eu não estou elogiando político nenhum, mas eu falo os nomes dos políticos. A secretaria da pessoa com deficiência da prefeitura de São Paulo, ela só funcionou e não estou elogiando. Foi na época do Fernando Haddad. Por incrível, parece. Ela funcionava. Ela funcionava. Eu estou falando. Estou falando por mim. Ela funcionava mesmo. o pessoal até entrava em contato comigo. Ô, ligeirinho, dá para fazer o pessoal da época do Fernando Haddad. Aí vocês vêm com história, não, aqui eu não tenho escrito na testa partido político. Eu tenho que falar a verdade. A secretaria estadual da pessoa com deficiência só funcionou 100% graças do Geraldo Alckmin, no governo Geraldo Alckmin. Aliás, a secretária que ele escolheu, eu sempre esqueço, a doutora Batistela, eu esqueço o nome dela completo, mas o governador Alckmin, inclusive, eu soube, ex-governador, que ele assiste nós aqui. Alckmin, aliás, o casal Geraldo Alckmin e a sua esposa, a primeira dama, ex-primeira dama, foi uma das mais atuantes como primeira dama. Eu lembro dela que mais atuante e a do tempo do Maruf. Pessoal, eu sou da velha guarda, eu estou ficando da velha guarda, até barba branca aqui já está crescendo, então, não vem passar a testar de trouxa não. Sabe, então assim, quando a gente fala em inclusão, que aliás, é a campanha oficial da ACD Teleton deste ano, nós estamos em plena campanha, o tema deste ano é a inclusão, não é exclusão, e estão promovendo exclusão todas essas pessoas que eu citei, ou essas menções que eu fiz agora, sem citar nomes. Os próprios deficientes, as próprias pessoas com deficiências famosas, que poderiam influenciar do lado bom, influenciam para o lado pessoal. Todo mundo querendo virar artista. Aliás, o que tem de artista no Instagram, porque aqui é um mundo virtual, gente. Tem gente que tem que tomar cuidado, aqui é um mundo virtual. Eu estou aqui, olha só, porque o próprio sistema pediu que eu venha aqui. Eu normalmente, vocês perceberam agora que eu estou aparecendo mais, minha imagem. Diz o YouTube, e dizem o Facebook, o pessoal de lá, pediram, até sugeriram, ligeirinho, você tem que aparecer mais. quando você aparece, tem uma mudança muito grande, tem uma mudança muito grande. Eles explicaram, eu, depois o pessoal de marketing me explicou que realmente há um diferencial, mesmo eu sendo de rádio, eu tenho que aparecer mais, porque a minha figura, dizem que é conhecida no rádio, mas eu preciso ser conhecido nas redes sociais e estou ficando conhecido. Então, eu tenho que mostrar a cara. e eu falei, poxa, mas aí eu coloco essa dificuldade. Homem, normalmente, ele não se prepara, a mulher se prepara, até para tirar uma foto, você que é mulher sabe disso aí, colocar batom, senão ela não tira foto. E ela tira 50 fotos para uma, duas, colocar na internet. Eu não sabia disso. Aí eu perguntei para uma amiga, eu falei, é verdade, a gente tira, não chega a ser 50, mas é por aí. Olha, eu precisava fazer a barba para aparecer aqui, mas eu acho que o importante é que eu falar aqui, é ou não é? Mas aí o que acontece? Não, estou falando sério. Os executivos aí dessas redes sociais das quais eu estou, pela primeira vez, pela primeira vez, eu pensei que nem existia, era robô só. Então, eu estou recebendo muitos elogios, porque eles dizem, poxa, até parece que você é do ramo, mas não é. Isso aí, a escola se chama rádio. Quem é do rádio sabe disso. Quero aproveitar aqui mandar um grande abraço ao pessoal lá do Rádio Oficina, a escola Rádio Oficina, a escola de rádio. E o meu amigo Ciro César, que é o fundador, né? O Ciro César. Alô, Ciro César, um grande abraço. Aproveitar e mandar um abraço para o seu filho, né? Nosso colega de trabalho que está na Band, não é isso? Na Band FM. O Nando César. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Band FM, que essa semana, olha só como a audiência da Band FM, é impressionante. Meu irmão, meu irmão Helio, que elas têm história comigo no rádio, ele comentou e ficou orgulhoso, né? Ele, a esposa dele, lá na loja dele, da Bela Garcia, ele estava lá e eles ouvem a Band, eu nem sabia disso, ouvem a Band FM, a um determinado horário, alguém lá, não sei quem é, mas eu tenho tantos amigos por aí do rádio, e veja que não foi combinado, eu não entrei em contato com eles, porque normalmente você entra em contato com um radialista, colega seu, em seguida, ele manda um alô para você e você está ouvindo, eu não estava ouvindo, mas a Band FM, 96,1, ela é líder de audiência no Ibope, acho que 5, 6 anos está aí no primeiro lugar, e aí, mandaram um abraço para mim, mandaram um abraço para o Eto Xavier, o Ligilinho do rádio, e aí, eu senti a sensação que o meu irmão sentiu de orgulho, poxa, meu irmão, olha, sendo falado na Band e tal, e meu irmão Helio, o Helio de Lima, que hoje é empresário, ele trabalhou comigo como produtor, ele sempre gostou de rádio, tanto é verdade que a sua formação é na área técnica e eletrônica, foi não, ele é engenheiro eletrônico, está aí quase para se aposentar na Infraero, um grande batalhador, porque é meu irmão, e eu fiquei muito contente e muito feliz porque ele fez questão, falou, mano, o pessoal da Band mandou um abraço para você e fez questão de falar, Edson Xavier, Ligilinho do rádio, então o pessoal da Band, não sei quem foi, porque todos são meus amigos, mas foi na parte da tarde, muito obrigado, então, o rádio para mim é uma experiência, o rádio, eu transporto tudo o que eu aprendi no rádio, inclusive aqui na tela, na tela do, nós estamos aqui no, eu estou pensando que eu estou no Instagram, é no Facebook, estou no Facebook, então pessoal, aqui mesmo, a quantidade de pessoas que estão me assistindo é enorme, lembra público de rádio, que está aí no top, então eu agradeço a Deus primeiro, e a vocês, tem muita gente que me acompanha em outros países, em outros países, e muita gente também, isso é legal, que não me conhece, isso que é bacana, é a mesma coisa, quando eu ouço empresários, empreendedores, admitir funcionários, e de preferência que você não tenha experiência, olha só, de preferência que você não tenha experiência, eu vou fazer essa campanha, eu vou fazer essa campanha, o ano que vem, me lembrem, você que é empresário, você que é empreendedor, chega nesse negócio, há quanto tempo você tem de experiência, nada contra, mas abrir oportunidades para as pessoas que não têm experiência, porque se você não dar a primeira oportunidade, como é que a pessoa vai ter uma experiência, se ela, os jovens, por exemplo, está começando agora, abra as portas, para mim, a minha época foi uma época muito difícil, mas graças a Deus, hoje nós estamos aí, em era, em época de tecnologia, avanço, na internet, eu estou aqui falando com você ao vivo, para onde? Para onde que eu estou falando? Para todos os lugares, os lugares imagináveis, através aqui do microfone, da minha voz, eu tenho certeza que está chegando em lugares imagináveis, graças a Deus, graças a Deus, eu só peço a Deus, saúde, o resto, meu amigo, vamos arregaçar as mangas aqui, arregaçar as mangas, aprendi isso aqui, pegar o busão aqui, 3h50 da manhã, eu saia de casa 3h50, 10 para as 4h da manhã, nos anos 80, 3h50, o meu vizinho aqui, o Henrique, batia palma, que a gente ia junto pegar o busão, 4h da manhã, o ônibus passava no horário correto, o tempo da CMTC, se nós perdêssemos esse ônibus, 4h da manhã, de 4h15, não dava para sentar, veja só, hoje nós estamos reclamando de superpopulação, isso nos anos 80, quando nós pegávamos, perdemos o ônibus, às 4h, 4h15, você iria, tinha que ir em pé, se você perdesse o de 4h15, fosse pegar o de 4h15, você iria pegar o ônibus lotado, em São Paulo, e hoje, tudo bem, a geração é outra, mas eu estou falando para você, quer saber o ano? 1980, 1980, eu trabalhava, nadado, distribuidor aérea de diários oficiais, morava na Zona Leste, ia trabalhar na Praça do Patriarca, finalzinho da Rua Direita, estou aqui vivo, nunca reclamei, agora, é duro acordar cedo? É, na minha época era pior, você acordava, era um frio, naquela época era mais frio do que calor, então, as pessoas reclamando a vida, por coisinhas pequenininhas, agradeça a Deus, pela vida, quantas pessoas, no leito, vamos falar no plural, nos leitos, dos hospitais, que gostaria de estar no seu lugar, no meu lugar aqui, pedindo a Deus o que só? Saúde, as pessoas querem saúde, e você reclamando, porque o sol não veio, porque está muito frio, porque choveu, tem gente que reclama à toa, você dá um bom dia para ela, ah, bom dia, e começa a falar da vida dela, fuja desse tipo de gente, agora ajude aquelas pessoas, aproveitando até, por isso que eu não gosto de entrar aqui, ao vivo com o tema, estou lembrando agora, setembro amarelo, não esqueça que estamos, em setembro amarelo, combate ao suicídio, por que as pessoas cometem o suicídio? Ah, porque elas são corajosas, corajosas? Não, porque elas são covardes, covardes? Procure pensar, você já pensou, antes de falar, está faltando isso, muita gente está falando, tanta besteira, não pensa, antes de falar, você lembra do tempo dos nossos avós, se você é jovem, que está me assistindo agora, pergunte para o seu pai, para a sua mãe, quando a gente ia falar besteiras, ela falou, conte até 10, conte até 10, e dá certo, você conta até 10, e você não tem mais, às vezes você vai perder uma amizade, para a vida toda que você tinha, porque você falou algo, que vai machucar a outra pessoa, hoje, conte até 50, mas como é que você sabe disso? Escola, mas não é escola do colégio, escola da vida, você pensa que já aconteceu isso comigo, de eu, depois que eu tomei essa ação, de não falar o que eu deveria falar, eu deveria até falar, mas não naquele momento, com nervoso, eu ia ofender uma pessoa, que é muito querida por mim, e como eu conheço ela, ela iria ficar ofendida, poderia até me desculpar, mas nunca será, pode ter certeza, quando você ofende alguém, você pode até imaginar, está tudo bem, não está tudo bem, vai ficar sempre aquele, será? Será? Então tome bastante cuidado, para você não ofender as pessoas, que estão ao seu lado, qualquer tipo de gente, pode ser sua esposa, seu esposo, filho, não, procure, pensar antes de falar, para não ofender essas pessoas, isso aí, só faz isso quem é inteligente, eu tenho certeza que você é inteligente, então, tomando bastante cuidado, é, o ser humano, é o que tem mais de valor, os valores, é o ser humano, sempre será, então, procure, ser um sujeito, um sujeito mesmo, procure ser um sujeito melhor, você que é daquele tipo de gente, tem gente assim, que só sabe criticar, ela não dá o caminho correto, vocês já perceberam isso? Eu que trabalho aqui no jornalismo, sabe por que nós temos, essa audiência, crescendo dia a dia? Justamente por isso, quando eu falo de algo, de alguma notícia, eu comento, eu comento, por isso também o pessoal que pede, da rede, para que a gente comente, porque, a gente acaba passando mastigado, claro que é a minha opinião, você não é obrigado, de maneira nenhuma, é claro que ninguém é obrigado, a seguir a opinião dos outros, ninguém, então é por aí, pessoal, hoje é sexta-feira, provavelmente nós vamos fazer outros lives, olha o Birassi Bira, é isso aí meu amigo, meus parabéns, que aula hein, tamo junto, o Birassi de onde você é, diga aí meu amigo, muito obrigado pelo elogio viu, Marcos de Chai Chai, ligado diretamente de Moçambique, estou falando para vocês, de Moçambique, muita força e Deus abençoe o vosso trabalho, muito obrigado, estou falando para vocês, que muita gente de outros países, também né, assistindo a gente aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com essas socialites aí, agora eu vou dar uma de, eu vou dar uma de estrela aqui, e ontem me falaram assim, ô ligeirinho, você também é cheio de lero, lero né, você tem mais público do que muito influenciador que tem por aí, então vamos lá, eu vou tirar uma foto aqui, eu vou fazer questão, de colocar aqui o Birassi e o Marcos de Chai Chai, para mostrar lá no Instagram, vou colocar aqui, a audiência é nossa, e vou tirar foto deles aqui, só que eu estou feio para caramba aqui ó, olha, hoje, não sei qual horário, deixa eu ver aqui, o Marcos de Chai Chai, ele é de Moçambique, ô Marcos, qual o horário que está aí, eu acho que tem diferença de horários, não tem em Moçambique, eu quero aproveitar aqui, pessoal, e dizer o seguinte, dizer o seguinte, nós estamos prestes, eu digo do lado bom, para que todo esse tormento que nós tivemos até agora, cesse, mas tem algumas pessoas que acham por conta própria, ou se acham, que tudo mudou, tem pessoas aí, por conta até de, irresponsabilidade de políticos, que isso aqui tanto faz, uso disso aqui tanto faz, ó, está aqui na câmera, isso aqui tanto faz, é uma máscara, não, não é tanto faz, eu, vocês não imaginam a sensação da, de tomar a primeira vacina, e depois a segunda dose, eu tomei agora essa semana, houve, eu estou em São Paulo, aquela confusão política e tal, e faltou vacina, eu iria de manhã, não fui, fui à tarde, até eu comentei aqui, em um live, que o meu compromisso ficou para mais tarde, mas o meu compromisso era tomar vacina, se tivesse que ficar cinco horas na fila, eu ficaria, e eu fiquei duas horas na fila, a maioria das pessoas reclamando, e eu também reclamando, mas não vai para lugar nenhum, mas é bom reclamar, sabe o que aconteceu nessa fila? eu conheci pessoas maravilhosas, eu conheci inclusive a dona Sandra, de repente ela está até me assistindo aqui, a Sandra e o Patrick, mãe e filho, ela tem o, do lado esquerdo o ombro, ela tem deficiência no ombro, ela anda, e na UBS que nós fomos, é a UBS da Vila Jacuí, São Miguel Paulista, é até bom que vocês aí na Vila Jacuí, prestem atenção, vocês precisam ter um carinho melhor, para a observação das pessoas que vão até a UBS, aliás essa UBS aí, eu vou elogiar, a estrutura dela é muito boa, mas é claro que isso aí, é um caso isolado, acontece infelizmente em outros lugares, mas nessa UBS aconteceu, eu digo que é falta mesmo, de experiência das pessoas, foi o que eu acabei de falar, tem gente que tem visão que as pessoas com deficiência, só é cadeirante, só é cadeirante, então a dona Sandra, ela tinha, tinha não, ela tem prioridade, a deficiência dela, e ela ficou na firma, eu fiquei duas horas, ela ficou duas horas e meia, ela estava na minha frente, e durante o decorrer, eu conversei com ela, conheci um senhor também, esqueci o nome dele, eu lembro dela, porque nós trocamos, eu dei o meu cartão, do canal Estação Imprensa, e fiz um filmagem com os dois, na hora da saída, e quando ela chegou, o Patrick, o filho dela, ela foi até a recepção, e falou, falou para ela, tem cartão, tem documentado, que ela tinha prioridade, para ser atendida, quem atendeu, disse que não, que ela não é deficiente, olhou para ela, falou que ela não é deficiente, quer dizer, ela pegou o filho, o rapaz não quis discutir e tal, e os dois ficaram no filho, enfim, duas horas e meia, sem necessidade, então, você que é atendente aí, da UBS, AMAS, hospital, particular dom, isso é lei, vocês precisam respeitar as pessoas com deficiência, e outra coisa, tome muito cuidado para não pagar mico, tem pessoas que são surdas, são mudas, elas têm direito à prioridade também, entendeu? Não está escrito que é cadeirante, quer dizer, você não vai colocar lá a logomarca de tudo, o pessoal fala logomarca, porque eu estou tirando sarro mesmo, o símbolo de acessibilidade, basta, tem vários, tem mercados que tem todos, mas não adianta, não respeita, então, vamos respeitar, então, nós estamos aí numa situação, em que, o novo normal, eu acho que o mais, seria mais o novo normal, entre aspas, por quê? Porque quem está desempregado, não tem condições mais de gastar, então, graças a Deus, está com vida, está vivo, vai procurar novos caminhos, emprego, enfim, adaptando, adaptação, então, você que é comerciante, não aumente os preços das coisas, ah, mas o governo aumentou o preço, cada coisa é cada coisa, você precisa vender, o governo está pouco se lixando para você, então, procure, qualquer tipo, não vou nem mencionar aqui, qualquer tipo de segmento que você trabalha, não aumente os preços, não faça igual a Uber, aumentou os preços, você acha que vai ter os mesmos passageiros, vai diminuir o movimento, só que eu quero que a Uber se dane, agora, você que é comerciante, você trabalha com o suor seu, senão, daqui a pouco, você vai ter que demitir funcionários, ou você mesmo trabalhar no lugar de funcionários, então, esqueça, não esqueça que nós estamos em um novo, uma nova era, mas ao mesmo tempo, vamos chegar, aliás, não chegamos ainda, quando todo mundo estiver vacinado, ter aquele 15 dias de descanso, veja, veja que a Covid, ela está por aqui ainda, então, vamos devagar, porque o santo é de barro, você entendeu, né, vamos devagar, porque o santo é de barro, tem gente que está se colocando como Deus, aliás, eu não vou falar de religião, mas o que eu tenho visto de igrejas, de todos os segmentos, de todas as denominações, colocando uma ideia para os fiéis, que não precisa usar máscara, não estão falando isso, mas é o tanto faz, vocês pensam que a gente não sabe disso, é o tanto faz, Deus, realmente, ele está em todos os lugares, mas ele precisa de folga também, então, não vem com essa história, usar o nome de Deus em vão, vocês das igrejas, todas elas, todas elas, vocês das igrejas, parem de ser canalhas, vocês em todas as denominações, das igrejas, do Brasil, parem de ser canalhas, inclusive se envolvendo em política, faça a sua parte, mas use, as palavras de Deus, o que está na Bíblia, estou um pouco se lixando, se você é padre, se você é bispo, se você é pastor, quero que você se dane, você que usa o nome de Deus em vão, então, você é o espelho do diabo, se você usa, quem está falando sou eu, quem está falando sou eu, se você usa o nome de Deus em vão, você é pastor, bispo, não importa se você é famoso ou não, que se dane você, você está passando as palavras do diabo, não de Deus, da Bíblia, pessoal, grande abraço, e a gente volta ainda hoje, viu, muito obrigado mesmo de coração, se você puder, eu tenho certeza que você está fazendo isso já, compartilhando, divulgando, ligeirinho do rádio, aqui na página, e basta colocar isso, hashtag, ligeirinho do rádio, divulgue a ligeirinho do rádio, a página aqui, facebook.com.br, ligeirinho do rádio, onde você está, e nós temos também, o canal Estação Imprensa, que é, é a mãe, aqui ó, canal Estação Imprensa, indo no Youtube, coloque lá, na busca lá, Estação Imprensa, você nos acha, ou então, Youtube, que nós somos parceiros, Youtube.com, é isso, Youtube.com.br, Estação Imprensa, Deus abençoe, você, e sua família, 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 e sua família,